O nosso amor foi marcado por barreiras Enfrentamos de fronteiras em nome desse amor Lutamos juntos um pelo outro Eu de um lado, você do outro lado Quase que te perdi, quase que enlouqueci Por causa desse amor Tempo deixar de te mentiras Queriam ver as nossas brigas Mas nada te andou A noite eu te olho ao meu lado Quando lembro do passado De tudo que a gente passou Abraço, beijo teu corpo suado E num sono tão profundo Que nem sonho que eu estou Lembrando de nós dois Lembrando desse amor por você Faria tudo outra vez Lembrando de nós dois Lembrando desse amor por você Faria tudo outra vez